Caros conselheiros, bom dia. Nossa colega Mônica propôs duas perguntas, uma sobre o dever do município em abrir vagas em creches ou pré-escolas e sobre a portaria judicial que regulamenta a participação de jovens em festividades. Sobre o dever do município em atender crianças de 0 a 6 anos em creches ou pré-escola, devemos verificar o artigo 54, 4 do estatuto. Parece que a colega deve ter chegado à conclusão de que acerta a obrigação do município em abrir essa vaga. Então é como o Tiago e o Maro disseram, aplique requisição de serviços públicos caso a resposta seja negativa e não justificarem a negativa ou não haja resposta, represente ao Ministério Público. Caso haja resposta, mesmo que negativa, justificando-se a falta da vaga, informe a situação ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis, administrativas ou judiciais. Então o Conselho deve requisitar a vaga ou informar a situação ao Ministério Público. Já ia me esquecendo, o acesso tem que ser em escola próxima à sua residência conforme o artigo 53, 5. Leia a lei, mas é claro que deve-se buscar meio termo às vezes, não para dobrar a lei, mas para cumpri-la da melhor maneira possível. Quanto ao bloco carnavalesco, vocês fizeram certo. Pelo jeito, o juiz deixou a desejar, uma vez que cabe a ele, conforme o artigo 149.1, disciplinar via portaria a entrada e a permanência de crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis em promoções dançantes, letra B. Ou, pelo artigo 149.2, letra A, participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios. Logo, em anos futuros, isso tem que ser planejado com maior antecedência, buscando a proibição da venda para adolescentes dos abadás, sob a fiscalização dos comissários, na venda destes, pois durante a festa realmente é complicado. Por enquanto é isso. Abraços tutelares. Obrigado. Obrigado.